Explicação de presente simples em inglês, ok? Pessoal, pra gente fazer a comparação entre português e inglês, eu coloquei esses exemplos aqui do verbo ler, que em inglês é to read, to read, ok? Legal. Eu já falei lá na explicação do to be a respeito da diferença entre inglês e português. No português, cada pessoa tem uma conjugação específica. O to be no inglês é assim. Mas a grande maioria dos verbos em inglês, pessoal, elas são bem mais simples. Vamos ver o verbo ler em português. Ler, mas eu leio. Você lê. Nós lemos. Eles leem. Ele lê e ela lê. Ok? Então, nessa situação, nós podemos observar que cada um tem o seu. Ok? Vamos para o inglês. Olha no inglês. To read. To read é ler. Então, esse Rzinho, o ler, que não está conjugado, é representado pelo to. Quando você traz para a pessoa, o to sai e vem a pessoa. Então, I read, eu leio. You read. We read. They read. Então, vocês estão vendo? É a mesma palavra. Ok? Agora, vamos para um pequeno detalhe. Observe. Uma, duas, três, quatro, cinco palavras diferentes no português. E no inglês, a única coisa que vocês têm que fazer quando estamos no presente simples, no simple present, ok? É o seguinte. Adicionar um Szinho no verbo quando você estiver com he, she ou it. O it nós não temos no português. Ok? He reads, she reads, it reads. Tenho exercício na postura de vocês, para vocês treinarem nisso aí. E um pouquinho mais de explicação lá também. Porque essa adição do S depende um pouquinho de cada palavra, ok? Mas podem observar. É praticamente a mesma palavra para todas as pessoas. E isso facilita bastante. Espero vocês na parte dois do vídeo. Parte dois da explicação do simple present. Pessoal, agora nós temos aqui algumas frases onde a gente vai aprender a utilizar o negativo do simple present, ok? Mas, primeiramente, o afirmativo. Vamos lá. O afirmativo, pessoal, é simplesmente a aplicação do verbo na frase, ok? Então, é o seguinte. You read a book. You read a book. Você lê um livro. Então, isso é o simple present. É o presente simples. É simplesmente a aplicação dos verbos na frase. É simplesmente uma frase em inglês, ok? We go to the beach. We go to the beach. Nós vamos à praia. Ok? He drives a car. Ele dirige um carro. He drives a car. Olha só que interessante. Lembra do Szinho que eu falei na parte 1? Você tem que adicionar um S quando você tem he, she e it. Se eu tivesse he e o go. Vamos colocar o he agora para essa frase aqui. O que que iria aqui, pessoal? Como vocês podem ver na apostila de vocês. Goes. He goes. He goes to the beach. Ele vai para a praia. E he reads a book. Mas, como não temos, como são outras palavras. E se fosse we drive, você tira o S. Está vendo? É só um Szinho no he, no she e no it. Ok? Legal. Agora, eu vou apresentar para vocês o auxiliar do. O que é o auxiliar do? Pessoal, quando a gente falou do to be. Lembra do to be? Quando a gente falava o negativo do to be. Por exemplo, he is. Ok? Vamos lembrar do he is aqui. He is. O que significa he is? Ele é. Para o negativo, he is not. E para a pergunta? Is he? Lembra disso? Tem auxiliar nessa frase? Bom, na verdade, o próprio to be já é o auxiliar dele. O to be, ele é especial, pessoal. Tá? Só que aqui nós estamos falando de verbos normais. Tá? Sem nenhuma... Sem nenhum grande poder. Read, go, drive. Ok? São verbos normais. Eles não são o to be. Eles não conseguem fazer a mesma coisa que o to be. Eles precisam de um carinha desse aqui para ajudar eles a fazer a pergunta e a fazer o negativo. Vamos para a pergunta. Pessoal. Essa é uma pergunta no inglês. Do you read a book? O do, pessoal, ele precisa vir antes da pessoa aqui, ok? Para você fazer a perguntinha. Aí você fala assim, poxa, Didier, por que esse do? Bom, no português não precisa. No português você fala assim, você lê um livro. Ou você fala, você lê um livro? Você usa a entonação. E na escrita você usa simplesmente a interrogação, certo? Só que aqui não é assim. Aqui você precisa colocar o do antes da pessoa. Ok? Vamos lá. Essa aqui, we. Do we go to the beach? Nós vamos à praia. Do we go to the beach? Estão vendo? Legal. E nesse caso aqui? Do, he, e sol. Temos um S aqui, certo? Dá uma olhada na postura de vocês. Como que fica o do com o S? Ele fica assim, ó. Does he. Olha o que acontece com esse Szinho. Drive a car. O do, pessoal, quando ele entra na jogada, ele diz assim, eu até ajudo. Mas eu quero fazer tudo. Tá? Então ele puxa esse Szinho daqui e ele vem pra cá. Então, quando você tem he, she ou it, você precisa botar o S no do. E como você pode ver na postura, o do mais o S fica does. Does. Does he drive a car? Ok? Agora vamos para o negativo. Beleza? Vamos lá. O negativo é o seguinte. É o do mais o not. Aqui, pessoal, a gente pode juntar essas duas palavras e nós teremos don't. Essas contrações no inglês é simplesmente duas palavras juntas, tá, pessoal? Ok? E onde que vai o don't teacher? Ele vai entre a pessoa e o verbo. Então você vai falar assim, ó. Você não lê um livro. Vamos lá. You don't read a book. We don't go to the beach. Ok? E olha isso. He sobe. Eu tenho do ou does aqui na frente? É o does. Então eu tenho que manter ele, ok? E o does, você vai escrever does mas o not, ele vira doesn't. Então vira he doesn't drive a car. Ok? Pessoal, então isso é o present simple. Simple present no inglês. Ok? E aí E aí E aí E aí E aí